Boa tarde. Boa noite. Você veio do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, você vem de outro mundo. É, pode ser mais natural de Caseiros, que fica na Serra Caúcha mesmo. Ah, bom, ali perto ali dele, né? Ali perto de Caxias do Sul. Ali perto de Caxias. E quando você começou a cantar? Faz 2001 comecei mais profissionalmente, mas cantando mais no Sul e festas assim, né? Então a gente tá... E esse óculos faz parte, porque o cara olha você de primeira e fala, nossa, é um vagalume de Itu. Mas a impressão não é a primeira que fica. Não é a primeira que fica. Então a galera aqui presta atenção nos 30 segundos. É isso? Atenção, Brasil! Hélio dos Passos, o cantor marciano... Diretamente de Caxias do Sul. Preparados? Todos vocês? Então atenção, galera! Se virem nos 30! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Ane! Olha aí, meu! Eu sou dela e ela é minha, eu sou dela e ela é minha, dá beijou na bochechinha, dá beijo na bochechinha, dá beijo na bochechinha. Eita, olha o cara, bicho! O cantor Marciano! Você é tio do Fiuk? O Fiuk é um pouco mais velho. Meu, afinal, quem é que fez essa música? É minha autoria. Você é de parceria com você mesmo? É meu CD novo, que tem o Carreira Solo. E como é que chama o seu CD? É o Dancer Total. Ah, é? Ora, você faz um misto de Raul Seixas com Latino, com John Bov e com Bov Ono e com Bov Poff. É um monte de coisa, meu. E é legal que você vai para todos os ritmos, né, pô? Eu diria que tem um ritmo original meu. Então, pode ser incluído todos, obviamente. Tem mais alguma coisa? Cada virada é um ritmo diferente. Agora, e esse casaco é legal. O cara que vai no motel com esse casaco apertado, a hora que abriu, já foi. Olha o que tem de botão, bicho. Olha aí. Isso é para dificultar aqui. É verdade. Agora, o Fica Comigo também é teu? O Fica Comigo também é uma música que tem nesse meu CD, desse Total. É uma música nova. Também é um pancadão. Então, e você fez pancadão de noite ou de dia? É, isso aí, depende da hora. Dependendo da hora que eu vou na festa, pode ser de manhã, de noite ou de dia. Mas, normalmente, o pancadão sai quando você vai ao pronto-socorro para curar ou não? Pode sair antes. Não, só na danceteria sai o pancadão. Ah, é? E aí, a galera dança. Aí, agita para valer, né? Então, Fica Comigo. Então, primeiro lugar em Caxias do Sul. Fica Comigo, só no trechinho. Olha as pancadinhas, olha aí. Fica Comigo agora Viajar no mundo do sonho Vou ficar esta hora Nas ondas do mar do banho Você vai ficar tão feliz Dançar e passear na areia Sem ver qual é a ver com mim Na praia como a sereia Por isso que meia não aguenta aqui. Olha o que essa mulher não faz. Aí não tem meia que resista, viu? É o Domingão do pancadão. Você chegou outro dia aqui. Ô, Daniele, quanto tempo você já está aqui? A vida é a sua vida. Três meses? Vai ser internada com essas três aí que já estão. Então, parabéns, Luiz. E o CD, você não trouxe? Fala com o nosso Renato Pra mostrar aí. Eu só queria dar um recado Agradecer a Luísa Casca Minha produtora e empresária Ah, você tem produtora e empresária? É grande por parte desse figurino, né? Figurino também. Quem deu o figurino? Quem deu o figurino? Você tem que devolver. Quem é o figurino? O figurino é meu. É teu mesmo? E agora eu sei muito Que ela está naquele aniversário Dia 25 de janeiro Um beijão pra minha querida Maravilha Grande Caxias do Sul Exportando Hélio dos Passos aqui É o Civirão O Civirão E aí E aí E aí